O Domingos normalmente consegue enganar bem os adversários. Lanços que habitualmente estão muito aplaudidos aqui nas entras. E penso que este é o João Pedro, que vai fazendo instruções da equipe técnica de esporte de Braille. É um avançado, João Pedro. É um atraso de cabeça, que por ele vai não há algum perigo. Vamos ver, é mais um fundamento que é de propósito. Passado o Vítor Manuel, a conversar com o João Pedro. A esperança de que ele possa alterar alguma coisa neste jogo. O Rogério Pimenta, aliás, folha. A substituição vai procedar. Daqui a pouco estamos a meio da primeira parte. 22, aliás, a segunda parte estamos com 22 minutos. Lá está o número 16. Daqui a pouco veremos quem está a resolver. É uma solução pouco profícua, pouco prática, se quiserem. Sai o Folha entre o João Pedro, aos 23 minutos da segunda parte. Este homem tem agora 22 minutos para tentar fazer algo mais pelo esporte de Braille. Pelo menos passam a jogar com dois pontos de valência nos arssonórios. Fernanda Couto. Uma outra jogada que fazem mais feliz o público que aqui veio presenciar a partida. Secretário, para a Luís. Costa de Inove tentava combinar com o Domingos. Lá está, Jorge Ferreira. Eu e o Anjo. Este é o melhor jogador que vaga nesta partida. Sem qualquer dúvida, Jorge Ferreira. Aquilo que aparece, que é o melhor que reaparece agora na 1ª Divisão ao serviço do Sporting de Braille. Tem ainda 26 anos, Jorge Ferreira. Quando tinha 22. Oi, Correira. Que tem sido também um dos melhores elementos do Sporting de Braille. Não guarda que é de seguro. Já esteve na seleção de esperanças. Agora, depois de ter passado pela vitória de Tuval e pelo desportivo de Chavos, está esta época no Sporting de Braille. E eu quero precedir por muitos outros clubes. Inclusive pelo Sporting, um dos águas.